O governo federal decidiu cooptar quase pela metade os recursos para o programa de financiamento à casa própria. As famílias carentes são as mais afetadas, como conta agora na reportagem Michael Mendes. A redução de mais de 45% dos recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, que hoje tem outro nome, chamado Casa Verde Amarela, foi mais uma das medidas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na comparação de 2019 para 2020, foram 2 bilhões e 100 milhões de reais a menos repassados ao programa. Entre 2019 e 2021, o Ministério de Desenvolvimento Regional entregou mais de 1 milhão de moradias nos dois programas, Minha Casa Minha Vida e Casa Verde Amarela, beneficiando 4 milhões de pessoas. Segundo o Ministério, de janeiro a junho de 2021, houve um aumento de 12% no número de financiamentos de imóveis pelos programas na comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento de 2020 para 2021, no entanto, não inverte as quedas dos investimentos para o segmento. Segundo especialistas, ao longo dos anos, o setor de habitação para pessoas carentes vem perdendo incentivos. Isso aconteceu no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, como também no início do governo do ex-presidente Michel Temer. O Ministério da Economia disse que está reavaliando todos os subsídios pelo Conselho de Políticas Públicas. Em dezembro do ano passado, o Congresso aprovou a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto, criando um programa habitacional, o Casa Verde Amarela, substituindo o programa Minha Casa Minha Vida. A meta do governo Bolsonaro era atender a mais de 1 milhão e 200 mil pessoas até dezembro de 2022. No antigo programa, famílias carentes contavam com financiamentos de 90% a 100% das moradias. Só que esse incentivo foi retirado da pauta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e não existe mais. Foram mais de R$ 1,5 bilhão a menos para quem tentava esse benefício. O aumento do material de construção também foi um dos fatores que pesaram para a decisão do ministro Paulo Guedes.